Porque a Bíblia diz que também haveriam perseguições na face da terra E talvez que nós, ai Jesus, vai doer, mas vai curar Que estejamos no Brasil, não tenhamos dimensão do que está acontecendo na face da terra Talvez você passa a rede social, vê alguém falando de China, de Coreia do Norte Mas nós não nos aprofundamos nisso Mas a lista de países que estão perseguindo cristãos E matando, só porque eles estão fazendo o que tu está fazendo aqui hoje É extensa, poderia passar 10 minutos falando nomes de países aqui Mas deixa eu resumir pregando isso aqui para você Desde que você entrou aqui para dar glória Olhe para mim Alguém entrou aqui dentro da igreja com um facão na mão Para passar no teu pescoço, sim ou não? Não Enquanto tu está dando glória aqui Alguém entrou com uma AK-47 ali na porta para matar todo mundo, sim ou não? Então que perseguição é essa que tanto reclamamos de sofrer? Eu reconheço que sim, existe uma perseguição ideológica Existe uma perseguição de leis Eu reconheço que sim, existe uma perseguição política Mas irmãos, se nós sofressemos de fato Uma perseguição como a da China Como a da Coreia do Norte Como a da Arábia Saudita Como a do Iraque Eu gosto muito de pensar que talvez Se entrasse um terrorista dentro da igreja Enquanto os irmãos estão pulando na glória Apontasse o macaco a AK-47 na tua cabeça E dissesse, nega teu Jesus ou morre agora Eu sei que tu vai ficar em silêncio Mas tem que pensar mesmo Qual é a resposta que você daria para ele? Eu nego Jesus ou estoura a minha cabeça Que eu quero encontrar com ele? Eu nego Jesus ou corta meu pescoço Que eu estou indo para a glória? Quem teria coragem de entregar a vida por Cristo Aqui dentro essa noite? Quem teria coragem de perder a própria vida Por amor dele? Quem teria coragem de permitir que o facão passasse Degolasse e arrancasse a sua cabeça fora Pregador, tu está falando muito pesado Sim, é para te acordar para a realidade Porque tem crente nessa hora Perdendo a cabeça Sendo fuzilado E queria ter a oportunidade de dar glória E não pode Está enfiado dentro de caverno Embaixo da terra Só para não morrer por amor ao nome de Cristo Aí sabe o que me dói? Pastor Manuel É gente no Brasil dizendo Eu vou desviar porque fulana falou mal de mim Eu vou parar porque fulano está me perseguindo Inventou fofoquinha Não porque não me dão a oportunidade Ah meu Jesus Deixa eu te falar que isso não é perseguição E se for perseguição da glória Porque Jesus solta certo o texto Que eu amo e ele diz assim Ah, está sofrendo por amor ao meu nome? Estão te perseguindo Inventando calúnia por amor ao meu nome? Não reclama não Não chora não Dá glória Porque grande é o seu galardão nos céus Eu estou sentindo o espírito de Deus aqui Vou largar porque estou sem dinheiro Vou parar porque está faltando emprego Vou parar porque estou doente Vou largar porque estão falando mal de mim Estão me perseguindo Eu te convido a um mês de treinamento na Coreia do Norte Eu te convido a um mês de treinamento dentro da China Para que nós possamos entender o que é evangelho De pegar cristãos, botar de frente para a parede Com um fuzil engatilhado E falar Nega teu Jesus que tu dá glória e sapateia lá dentro da igreja Ou tu vai perder tua vida agora E de fato irmãos Pelo caminhar No que está acontecendo no Brasil Talvez muitas pessoas Eu digo talvez porque eu não sou dono da razão Não ficassem firmes Mas ainda haveriam remanescentes Que não negariam o nome de Cristo Jonathan, por que você está afirmando isso? Eu volto no texto agora Porque estamos vivendo um cenário atual No evangelho brasileiro Onde se prioriza as coisas da terra Que Deus pode dar Mas não se prioriza as coisas espirituais Que são para a eternidade Que são para sempre Eu vou perguntar Alguém me responde Me corrija se eu estiver errado Quanto tempo nós vivemos na face da terra? 80 anos 90 100 no máximo E na eternidade Quanto tempo você vive? Jesus Me corrija se eu estiver errado Talvez daqui a 100 anos 100 anos Nem as crianças mais novas Estarão vivas na face da terra Daqui a 100 anos Não terá mais importado Falta de dinheiro Falta de emprego Falta de comida Falta de roupa Falta de condições melhores Daqui a 100 anos Para que tanta disputa? Para que querer aparecer? Para que tomar o lugar do outro? Daqui a 100 anos Nada mais disso importa Para que querer estar de frente? Para que meter a mão no que é do outro? Daqui a 100 anos Está todo mundo na glória Adorando ao Deus Que está sentado no trono Daqui a 100 anos A gente está vivo Por toda a eternidade Os irmãos Sabe o que é falso profeta? Falso profeta É aquele que fala O que tu quer ouvir Não o que tu precisa Aí tu diz Não, eu sei A palavra que eu preciso ouvir É uma palavra de vitória Não Se Deus mandar pregar vitória Profeta de Deus Prega vitória Se Deus mandar pregar espada Profeta de Deus Não pode pregar vitória Porque profeta de Deus Fala o que Deus manda falar Jonathan, mas espera aí Espera aí Essa palavra assim Não me agrada Ah não Mas quem foi que disse Que precisava agradar? Quando Jesus pregava Dentro da Bíblia Ele não pregava para agradar Se gostar gostou Se não gostar Ficar com fome Ele pregava para salvar É muito diferente Mas hoje em dia Para ganhar porta Para ganhar espaço Para ganhar visibilidade Uma oferta maior Like na rede social Não se prega mais O que se precisa Mas o que se querem ouvir E com o advento da internet Ficou muito fácil Você pega o celular em casa Acorde Hoje eu quero ouvir Sobre amor Então tu ouve o que tu quer Não que você precisa Muitas das vezes Porque muitas das vezes Deus está falando Hoje eu quero falar Santidade Não, hoje eu quero amor E o que não tem de profeta Na internet Para falar o que tu quer ouvir Que te aponta Com a voz mansa E fala Você é o centro Deus depende de você Deus existe para te amar Posso pregar o evangelho verdadeiro Para vocês aqui hoje Você não é o centro Deus não depende de você Se você for para o inferno Deus continua sentado No mesmo trono Ele não te salva Porque precisa Ele salva Porque ama E esse mistério Só vamos entender Na glória Mas o evangelho verdadeiro Trata como eu Não passa a mão Na cabeça dele Oh meu Jesus amado E ainda mais Outro dia Eu vou falar isso aqui Porque outro dia Eu fui questionado Pregador As vezes você grita muito As vezes você fala muito alto Eu falei assim Tá bom Eu concordo com você Mas o que sai da minha boca É mentira ou é verdade Não é verdade Mas eu não gosto do jeito Que você fala Meu irmão Não precisa gostar Do jeito que eu falo Só precisa escutar A verdade Que sai da minha boca Porque tem gente Que fala mansa Ao teu ouvido Mas é só heresia E tem gente Que está gritando Suando Igual cuscuz na panela Mas só está saindo Verdade que salva Tu prefere o que? Uma heresia mansa Ou um grito De verdade No teu ouvido Ah pregador Mas esse negócio De pregador gritar Não tem problema Então ouça a verdade De alguém Que você goste de ouvir Mas tem que ser a verdade Jonathan Por que tem gente Que grita E tem gente Que fala manso Cada vaso É um vaso E Deus usa Do jeito que quer Já tentei pregar manso Deus puxou a minha orelha E falou Te chamei Para pregar Do teu jeito doido Mesmo Então prega Do teu jeito doido Marcha Grita Fale língua estranha Que eu te uso Assim Quem eu chamei Para ser manso Vai ser manso Quem eu chamei Para marchar Marcha Porque os vasos São vasos Mas o oleiro Sou eu A olaria É minha E eu decido Se vai gritar Ou não Eu decido Se vai falar Manso Ou não Eu decido Se vai marchar Ou não Então quem é Da marcha Marcha Quem não é Fica parado Quem é Do pulo Pula Quem não é Não precisa pular Porque o importante Não é isso O importante É a gente Entrar na glória Através da verdade Aleluia Eu decido 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 Eu decido